O vento traz o teu cheiro Eu me levanto da cama assustada Abre as tantas amargadas Com o gosto amargo na boca É, aquele amargo da saudade Em que perturba, tira o sono E não passa, não passa Eu vou desligar Meu coração um dia desses Preciso te ver nessa noite Não importa, a hora Pra não enlouquecer Salvador! Marca Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Salvador, solta a voz Será que é difícil entender? Por isso é mágica Essa é a chave interna Sem todas estas luz Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um para o outro A lua e o fim de um O maio e o maio e o maio E amanhecer As nossas vidas já Foram trançadas Pra sempre eu serei Na sua amada Eu amo vocês de verdade É, Salvador Renan Martins Obrigado, senhor Senhor, preta Eita nós Marca Marca Aonde eu vou te ver Eita nós Aonde eu vou te ver Aonde a gente Eu sempre te amar Reparte tudo Dez milhões Dez milhões Dez milhões Vida Tocando a mão Será que é difícil entender? Para essa imagem Essa imagem Eu sempre me enganar Sem todas estas luz Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um para o outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram trançadas Pra sempre eu serei Na sua parada Sempre eu serei O céu da mão Oh, 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 oh O céu da mão